Cláudio do canal SerHobLinux Galera, é o seguinte, eu acho que quem ainda não chegou aqui na minha Twitch só pra explicar, eu uso o Linux aqui pra jogar e o Overwatch é um jogo que a Blizzard dispõe de ferramentas pra que ele possa rodar tranquilo pode ser que no futuro isso deixe de existir mas por enquanto tá rolando sendo que eu já li em alguns fóruns que ela trabalha pra que os usuários de Linux possam jogar assim como os usuários do jogo Star Citizen que também não tem plataforma de jogos assim é plataforma própria e o Overwatch é um jogo pago mas mesmo assim eu acho que baratearam bastante o preço e o Star Citizen não é um jogo que você paga de uma vez é tipo um aluguel, você paga um cascalho por mês e você consegue jogar ele e os produtores do Star Citizen também sabem que nós jogamos no Linux e eles também trabalham pra que os usuários de Linux possam jogar bom, só pra fazer uma explicação, só pra dar uma explicação rápida não criando um canal aí só de gameplays e esse é o primeiro vídeo que vai entrar lá já com o canal já pronto tem alguns vídeos que eu coloquei lá ainda vou colocar eles no ar já estão lá prontinhos mas esse é o vídeo da data do início do canal mesmo lá vou preparar um você já deve ter visto aí né uma apresentação do canal né e tudo e é isso vou deixar os vídeos na Twitch por uma semana e vou tirar não vou esperar que ele saia do ar não em uma semana eu tiro e coloco lá porque eu acho que não dá pra colocar nos dois lugares ao mesmo tempo não sei, eu não vou nem arriscar bom, usar a Twitch que é muito boa pra live e depois colocar colocar lá no meu novo canal então aqui vai rolar a maioria dos jogos que vão rolar no canal é live, é ao vivo mas eu também devo colocar uma coisinha ou outra offline aí que são jogos que não são online em tempo real eu posso gravar offline mesmo aquela coisa toda bom vamos lá vamos lá vamos começar eu talvez eu escolha essa personagem mesmo que ela eu percebi que eu acho que eu consigo jogar mais ou menos com ela ela só não tem um tiro muito potente mas vamos ver eu gostei da jogabilidade com ela tava jogando esses dias aqui achei muito legal bem-vindos a Paris ah, e eu tô com o ventilador ligado aqui galera então não sei se vocês estão ouvindo aí um vuru-vuru-vuru aí deixa eu ver aqui como é que tá aqui não, até que não tá não tá com vuru-vuru-vuru nenhum não vamos lá, vamos começar deixa eu escolher logo ela aqui eu isso aqui não é não é não é não é uma partida ainda, né só pra você testar o personagem vocês estão vendo que ele tá com uma qualidade muito boa galera então eu esqueci de falar eu tô usando o VAAPI no OBS opa, já saiu nem precisei testar eu tô testando o VAAPI no OBS é como se fosse é como se fosse o NVENC do pra 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 placa ZENVIDIA eu já escolhi a 3 ah, tá aí é, então galera tá então eu tô usando o VAAPI eu não sei nem acho que a qualidade tá tá boazinha, né depois que acabar a live eu vou vou dar uma olhada lá pra ver como é que tá a qualidade ele é o seguinte ele usa a GPU pra poder tanto enviar os dados pra live quanto pra gravar também offline, né assim ele é como se fosse o NVENC das placas NVIDIA como eu tô usando placa AMD já começou a partida galera então eu não vou conseguir explicar muito bem o que o que é isso mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos, né é uma forma de gravar é sem perder muitos frames por segundo não sei se vocês estão vendo lá os frames por segundo né e a DirectX 11 também o DXVK habilitou essa funcionalidade aí pra pra mostrar qual é a API do Windows, né que tá sendo convertida pra Vulkan no Linux vamos começar essa personagem é muito boa, cara eu gostei é deveria ser um pouquinho melhor né é boazinha fala mal fala mal do NVENC vai morrer não meu amigo caraca os caras colocaram a armadilha ali olha lá ficou me olhando filha da mãe olha lá ah não é a armadilha a armadilha tô na área galera galiera é carioca ali ó eu sou cariopa também tá vamos ver ficou sacaneando olha o Sanavar putz viu putz né putz e não quem matou foi um um Zé Arruela lá atrás cara isso acontece mas não é aceitável o Sanavar essa galera ou tá muito forte ou eu tô dando essa minha personagem ela precisa de espaço ela precisa de espaço ter pouco espaço é complicado porque eu não consigo ficar ciscando porque como essa é a realidade absoluta isso coroca meu para uma parede né estamos ferrados né cara vamos perder assim não dá assim não dá o sacarei fica complicado tem que é mas não é aceitável já falei que é é que O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sacaneixo! A hora que eu sumi... Ah moleque, ta faltando essa... Tô morrendo... Não sei nem quem me matou... Óbvio, óbvio... Morra, morra, morra... Tiroteirada a cara do mundo... A galerinha aqui tá mandando mensagem... E foi uma partida que me matou? Esse cara é bom que o tiro dele... Se acertar, né? O tiro dele se acertar... Vou ficar no mesmo grupo que aí é um pouquinho mais rápido... De entrar em partida já... É galera, não temos paladins mais no Linux... Tá sendo travado, infelizmente... Pô, tava no nível 9 no paladins, cara... Queria aumentar o nível lá, cara... Mas... Não deu... Queria chegar pelo menos no 15... Pra poder começar a jogar em... Níveis mais avançados, né? Não deu... Entrando no tempo no dia 2... Galerinha que dubla esse jogo é... Carioca, né? Deve ser uma... Produtora... A cavalaria chegou! Hehehehe... Hehehehe... Arroi, marinheiro! Vamos começar! Corre, inimiga ali na frente! Boa! Estando ao seu fogo! É, Javier! Essas torretas aí... É um problema sério, cara... Olha lá... Eu não posso nem aparecer... Corre, inimiga! Destruí-a! Só no trabalho! Jupi! Torre, inimiga ali na frente! Ah! Ah, cara... Olha lá, cara! Olha lá! Essas torrezinhas aí... Ainda não é partida! Calma! É só uma brincadeirinha! Olha lá! Essas torres são... São certeiras! Ah! Vou pelo outro lado! Ué! Cadê eles? Sumiro? Sumiro! Não durou lembrar dele! Vou pegar! Semença! Depos ele morreu! Empresário! Certo! Você vai me atirar! Chegando no observatório Gibraltar Um abraço aí para quem está assistindo E aí, com quem eu jogo? Ai ai Eu gostei de jogar com Ripper Gostei de jogar com Ripper Outra vez que eu joguei com ele achei bacana Apesar de ter essa cara de inimigo, essa cara de vilão Mas ele até que é razoável Não é um personagem super hiper ultra muito bom não Mas é o galho A morte caminha entre vocês Enquanto eu não entro na partida eu não vou ficar... Eu pareço um ataque Já é uma partida, já? É, parece... Não, não é uma partida Que começa em 30 segundos Não, não pode ficar nesse posto Eu pegava o maior ponto de morrer Entendido Começando o ataque Ai caralho Eu xinguei foi mal aí Pardon Continuem me avançando Quero saber quem está atacando lá por cima Maraca, matei ninguém ainda, pelo amor de Deus, esse cara não é vilão Tudo dark Será que eu vou matar alguém, pelo amor de Deus? Essa é a realidade absoluta Pelo amor de Deus Que ninguém, não? Essa é a realidade absoluta Pelo amor de Deus, né? Pelo menos um É que tem mais, tem mais, né? Pelo menos um Contato visual com o inimigo Pode pranervar, Noob Como é que eu me noto? Não perdeu nem nada de sangue Tem cerveja? Não perdeu Não perdeu Assim não dá né, assim fica bem complicado, bem difícil, como é que é que ele falou que a missão ele vai cumprir a missão, como é que é? O que não te mata, te fortalece. É cara, mas só que você já deveria estar bem fortalecido né, porque a situação está bem brava. Matei alguém finalmente. Ahn. Ahn. O que eu estou trazendo aqui embaixo? Ai meu deus! Eu acho que tinha alguma saída para lá. Ele vai levar a Nude aí e ela mata muita gente no momento. Estamos conseguindo, estamos conseguindo. Sai daqui. Sai da minha frente, rapaz. Vem! 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 Vem 100%! Vem! Vem 100%! Vem! Eu não quero morrer agora não. Não quero morrer agora não. Será? Será que terá? Vem 100%! Não quero morrer agora não. Vem 100%! Vem 100%! Vem 100%! Vem 100%! Vem 100%! Vem 100%! Eu não vou para o à-dares! Vocês estão me lembrados para o mais baixo. Vem 100%! Vai tacar, num Sådan os contra Não dei... F... V, A, A, P, I... Ficou me seguindo. Vamos acabar logo com isso. Eu vou pelo lado não convencional. Meu Deus. Caraca, onde eu fui parar? No meio das caixas dele. Tô ganhando? Yes! Não foi eu. Esse cara é bom. Esse personagem não é tão bom, mas esse cara... Esse cara arrepentou. Você não está na minha inteira. Triplo. Vai pro nível 11, nível 11, nível 11, por favor. Não dá mais pra marcar ele não, né? Também já saiu da partida, acho. Não, seu não. Não deu pra marcar todos, mas todos foram bons. Vamos. Blizzard War. Vamos com ele. Soldado a 1. Eu não sou bom com ele. Eu vou... Vou acabar no... Vou com McCree. Só pra finalizar. Eu gosto muito do visual. Eu gosto muito do visual de cowboy esse cara. Só que, infelizmente, ele é um personagem razoável. Ainda não é a partida. Tá vendo ali os frames por segundo, galera? 160, 170... Muito bom, né? Até nisso... Até nisso esse jogo... Até nisso esse jogo é parecido com... O Paladins é parecido com esse jogo, né? Até nisso. Até nisso esse jogo é parecido com... O Paladins é parecido com esse jogo. Em termos de performance é praticamente a mesma coisa. Parece que pegaram... Parece que pegaram a engine do... Parece que pegaram a engine do... Da Blizzard... E colocaram... Do... Do... Do Unreal Tournament. Unreal Tournament. Unreal Tournament. Unreal Aim. Pô, quase matando, pelo amor de Deus. Ainda não é... Ainda não é uma partida. Ainda não é uma partida. Ó, quase matando ele. Não é minha hora ainda. Realmente. Não é minha hora ainda. Esse cara dá uma corridinha pra frente, mexuruca. Muito mexido com essa corridinha, gente. Muito mexido com essa corridinha, gente. Muito mexido com essa corridinha, gente. Agora sim. Agora é uma partida. Vou com um soldado. Viajando na rota 66. Pela homenagem a rota 66. Soldado 76. Soldado 76. Soldado 76. O que que tem o número 76, hein? Porque tem uma empresa que trabalha com o notebook que vem com o Linux por padrão. Chamada System 76, se não me engano. Acho que esse é o nome. E a Bethesda lançou aquele Fallout 76, né? Somos todos soldados. Não entendo essa cultura de 76 aí, não. Rota 66, eu não sei o que que é a Rota 66, mas... 76, não sei. Aqui tem uma foto do... Do McCree. Tem certeza? Eu vi. Vou por aqui. Não. Vou por aqui não. Só estou ferindo a minha programação. Sou muito grata. 5, 4, 3, 2, 1... Começando o ataque. Dois. Desculpa. Volte na casa. Não ouvi inimiga da minha perna. Pelo amor de Deus. Mal começou a partir, eu já vou perder. Ou não. Pelo amor de Deus. Mal começou a partir, eu já vou perder. Ou não. Vai moleque. Matei um, vocês viram né? Matei um, vocês viram? Louco. Soldado querendo ser tanque. Não. Você xingou. Fiquem atrás da barreira. Não. 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 Vem que não tem rapaz. Não. Não vem que não tem. Vem que não tem rapaz. Ah moleque... Assim não dá Minha live está estranha lá O que não está funcionando direito lá Torre inimiga neutralizada Apagando as luzes Esse povo vai deixar a gente passar mesmo? Beleza Você não está funcionando Minha habilidade suprema está pronta para ser Liberada Ah moleque, não dá mais para ele não Atirando por entre Ah moleque Merece um Então é isso Eu vou dar uma partida Eu vou dar uma partida Eu vou dar uma partida Coragem de homem Não vou me manter no grupo Não vou me manter no grupo Mas Porque eu também vou ficar por aqui Então é isso galera Muito obrigado pela presença de quem ficou aí até agora Como eu falei para vocês Esse vídeo vai ficar uma semana aí Na Twitch Para a galera Quem quiser ver Só uma semana só Normalmente fica duas Mas durante uma semana só Eu vou tirar e vou jogar em outro lugar Que vocês já sabem qual é E é isso Um grande abraço a todos Até mais Ah e gravado no OBS com o VAAPI Não sei como é que ficou a situação aí Na internet talvez não esteja muito boa também Para aparecer aí Mas vamos ver Vamos ver que bicho que vai dar Mas o VAAPI está no OBS agora Para quem usa a placa MD ou Intel Porque o NVENC já tem aí já um tempinho O NVENC é proprietário Aquela coisa toda né É complicada a vida Eu vou sair Eu sou um apocalipse de um homem só Sair do jogo Então é isso aí Valeu Até mais